A mensagem do nascimento de Jesus não foi anunciada a alguma pessoa de prestígio ou importante do passado. Deus escolhe humildes pastores para receberem em primeira mão a notícia mais importante da história da humanidade. O nascimento do Filho de Deus na manjadoura de Belém. Deus envia um anjo que diz, conforme Lucas 2, 10, 11, não tem mais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador que é o Cristo Senhor. O anjo revela que Jesus nasceu para todos. Deus não exclui ninguém. Ele não veio somente para os bons. Para Ele não existe diferença de raça, cultura, de pobre, rico, religião. Celebrar o Natal significa deixar o amor maravilhoso de Deus nos tornar pessoas melhores, capazes de enfrentar a vida com esperança. Mesmo se às vezes vem a noite dos problemas, o Natal tem que nos contagiar com a alegria da certeza de que Deus veio até nós. E nós devemos irradiar em todos os lugares esta alegria para que todos encontrem a Jesus. Jesus, aí a festa Natal se torna a inspiração para todos os dias. Rezemos. Jesus, eis-nos aqui diante de Tua manjedoura. Como os humildes pastores queremos apresentar nossa adoração. Obrigado por ter se encarnado para nos salvar. Pedimos pelas famílias passando por crise, por aqueles que se sentem solitários, pelos desempregados, por quem está se destruindo nos vícios. Que este Natal seja a oportunidade para um encontro com a Tua luz que cura e traz a todos a esperança de uma vida nova. Que eu também possa ser um sinal desta luz, para que minhas palavras e atitudes conduzam a Ti, quem ainda não conhece e não vive o amor de Deus. Derramado na noite santa do Teu nascimento. Amém. Permita que estas palavras entrem pela força do Espírito Santo agora, em seu coração. Jesus está vivo no meio de nós, através da Eucaristia. Não é apenas um pedaço de pão, é o próprio Senhor que se faz presente na comunhão. O sacramento do corpo e do sangue de Jesus é o centro de toda a nossa fé. Neste livro, O Milagre da Eucaristia para você, Padre Alberto Gambarini apresenta os principais milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Este conhecimento faz com que nos aproximemos profundamente dos mistérios de Deus. Adquira este livro em nossa loja virtual, lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias. O Milagre da Eucaristia para você,